Eu acabei de filmar a live da mamãe. Eu falei pra você, Leleco. Eu falei que o Sr. Machadinho não ia gostar. Eu falei, Leleco. Eu não gostei. Eu não gostei mesmo. Tudo bem, Sr. Machadinho, eu peço desculpas. Se o senhor quiser, eu tiro a live do ar agora, viu? Leleco? Vem. Eu amei. Foi muito legal. Parecia com a mamãe da minha própria mãe. Agora eu fiquei com medo. Agora eu tô achando que o senhor vai parar de falar com o quadro e vai ficar falando com o Leleco vestido de Dona Vicentina. Sai pra lá. Por favor, eu tive uma ideia. Faz outra live. Faz uma live com a Manu. Por favor, mamãe. Eu não sou... Eu não sou sua mãe. Tá? Deixando bem claro aqui que eu não sou sua mãe. Sai pra lá. Não quero fazer isso, não. Vou ter que passar agora o dia inteiro vestido de Vicentina? Eu, hein? Qual é o problema, Leleco? Vários problemas. Vários problemas. Primeiro que o Sr. Alaí tá soltinho na pista aí agora, desimpedido, como ele colocou nas redes sociais. Vai acabar dando em cima de mim, porque eu tô irresistível, né? Olha essa perna. Gente, olha isso. Pelo amor. Mamãe, por favor, mamãe. Faz uma live. Não me chama de mamãe. Quem você pede seus seguidores, joga pra Manu. Eu não vou fazer um negócio desse. Eu tô certo. Não tô, Shirley. Leandro Hassum, segunda temporada. Não deu uma dentro desde que começou. Aproveita agora. É a sua oportunidade de mostrar pro público que você tem oportunidade de fazer alguma coisa, de acertar. Essa moral aí, cara. Agora vamos sair mesmo. Agora falando até como pai de três filhos, que todo mundo sabe tudo que tem aí. Tô precisando. A gente tá na Globo agora. Todo mundo adora o programa. O programa é sucesso. Faz essa parada pela Manu. Vou fazer pelo dinheiro mesmo. Vamos nessa. Então, ação, claquete, vai começar a live da dona Vicentina com a Barbie Gastadeira. Olá, meus Vicentinos queridos. Sejam bem-vindos a mais uma live com Vicentina. Hoje nós estamos recebendo aqui a sua influencer, Manuela Barber. Tudo bem, Manu? Tudo bem. Oi, é um prazer estar aqui. É um prazer estar falando aqui com a minha sogrinha, que já morreu, mas enfim, né? É, mas... Tá aqui. Na internet vale tudo, né? Manuela, diga aqui pros nossos seguidores o que você acha mais importante na vida? Ai, o amor. O dinheiro, né? O que é, Shirley? Fica quietinha. Shirley, eu vou pedir que você deixe a Manuela responder as perguntas aqui, por gentileza, pros nossos seguidores. Manuela, querida, eu pergunto pra você agora assim também, um restaurante favorito. Ai, um restaurante favorito? Aquele que o seu Machadinho puder pagar. E aí? O que você quer, hein? Nada. Dá um tempo. Dá um tempo, Shirley. Dá um tempinho, rapidamente. Eu gostaria agora de te pedir, pra que você mandasse aqui pros Vicentinos, meus seguidores, uma frase. Uma frase? É, uma frase. Vamos lá. Trabalhe duro, que o sucesso vem. Então, esquece do sucesso, né? Porque se depender de você, pra trabalhar duro, o sucesso não vai vir. Não é, linda? Shirley, o que você tá querendo? Você tá querendo acabar com a minha entrevista? Não tô entendendo. Vamos controlar os ânimos que nós estamos aqui ao vivo, não é verdade? Eu não quero saber, gente. Olha só, vocês que estão aí, tá? Me sigam como vocês estão seguindo. A minha sogra, maravilhosa. Então, que me sigam também. Afinal de contas, eu que comprei vocês. Ai, linda, quem comprou foi seu Machadinho. Shirley, eu não tô entendendo. Dá pra você ficar quieta? Pelo amor de Deus, vamos ficar calma aqui. Ô, General, os milhões de seguidores por causa de 100 mil de caô. Não quero saber, não, tá? Eu paguei pelos meus seguidores. Eu quero os meus seguidores. General, pelo amor de Deus, nós estamos ao vivo aqui. Não, eu quero só. Eu paguei pelos meus 100 mil seguidores. Eu quero os meus 100 mil seguidores.